Olá, olá a todos. Bem, olá, muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo nesse momento, né, fico muito feliz por essa oportunidade, poder compartilhar um pouco, né, de tudo que a gente está fazendo, aprendendo e poder ensinar e compartilhar algo, é sempre maravilhoso. E também por poder conhecer um pouco mais sobre Goiás, sobre Brasília, Amazonas, enfim, para mim é uma oportunidade muito grande e eu fico muito feliz com isso, eu estou conhecendo e aprendendo um pouco mais, acompanhando a Campus Par e isso é maravilhoso. Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algo que eu sou e amo de paixão em ser, que é ser maker e como é que um maker fica a serviço da comunidade, né, como é que você faz para ser um maker e que tal você ser um maker? Você já pensou em ser um maker? Você sabe o que é ser um maker? Então eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês disso e que inclusive é culpa da Campus Par e de edições que eu já fui. Bem, eu sou, né, agente de inovação da Favag, é uma faculdade particular aqui em Janaúba, norte de Minas, onde eu moro. A faculdade, ela é situada na cidade vizinha, que é Nova Porteirinha, né, eu sou coordenador lá de um espaço de inovação, espaço 4.0, que traz os conceitos, né, da indústria 4.0 e lá tem um ambiente de aceleração de ideias, que é a Favag Sprint e tem um ambiente maker, que é o Favag Lab, é onde eu mais estou tendo a oportunidade de poder aplicar e estar a serviço da comunidade enquanto maker, né. E eu sou empreendedor, gosto de trabalhar a questão de criação de dinheiro, né, make money, fazer dinheiro, de investir em ideias, em negócios que dão retorno financeiro. Sou professor, dou aula de informática particular, aula de transformação digital, aula de aplicar e-commerce nos negócios, marketing digital, enfim. Sou professor, amo dar aula, né, gosto muito disso mesmo. Estou graduando em licenciatura em computação pelo Instituto Federal, do norte de Minas, né, porque eu quero muito atuar na educação, transferindo conhecimento, aplicação de tecnologia na educação, e por isso eu estou fazendo esse curso. Sou mentor de startups, a gente mentora startups para que elas consigam deixar de ser ideia, façam seu protótipo, teste, vá a mercado, né, ajude a comunidade a resolver seus problemas. Sou amante da cultura maker e de make money, que é o que eu falei, de fazer dinheiro. Sou formado técnico de informática, gosto muito de consertar computador, né, de resolver os problemas, porque, afinal, o pessoal usa muita tecnologia no dia a dia, né. Tecnologia eu escutava há muito tempo, que era um caminho sem volta, então eu escolhi e resolvi seguir carreira na área de tecnologia. E eu comecei a tentar ser um técnico não enrolado. Sou sócio proprietário de uma empresa, que é a Solutijan, então aqui é um pouquinho sobre quem sou eu. E eu mesmo, na verdade, no dia a dia, quem sou eu. Eu sou casado com a Claudejane, a Nina, minha esposa. Tenho meu filho, o Paulo Ariel, quem é pai aí sabe o quanto que ser pai muda a mente da gente, muda o nosso jeito de tratar dinheiro, de tratar tempo, de tratar a vida, enfim, tudo. E isso me ajudou muito também a ser maker, a buscar ser quem eu sou hoje. Meu pai é Ricardo Pereira Matos, Ricardinho da Caçamba, né, meu pai tinha uma caçamba. Minha mãe, ela é dona de casa, cuida da casa, hoje ela é empreendedora, hoje ela tem uma máquina de fazer bordados digitais, né, quase não mexia com tecnologia, agora mexe. Eu amo praia, né, comenta aí quem é que gosta de praia também, não vejo a hora da gente poder ir pra praia. Eu gosto muito de jogos não eletrônicos e de jogos eletrônicos também, mas gosto muito de jogar Ludo, jogar War, que é um jogo que me ajudou a conhecer um pouquinho sobre o mundo. Na escola eu tinha uma certa dificuldade com geografia, mas nos jogos ficaram mais fáceis. Gosto de pedalar, gosto de dirigir e gosto muito de natureza. Eu sou apaixonado mesmo por inovação, por tecnologia, no sentido de ter ela aplicada à comunidade, principalmente na vida dos jovens, porque eu sou exemplo de um jovem que através da tecnologia, da educação, conseguiu criar uma vida sólida e confortável que a gente tem hoje e que eu proporciono pra minha família, né. E aí eu gosto muito da parte de aeromodelismo, hobby modelismo, que é avião de controle remoto, carrinho de controle remoto, helicóptero, drone, eu gosto muito disso. Gosto muito de malinar, né, obrigado aí Sara, que comentou que também gosta de praia, né, e praia nos ajuda a recarregar energia, né, e eu costumo dizer que toda vez que eu vou pra praia eu lavo minha alma, né, e volto renovado. Minha família, minha esposa e meu filho, a gente ama praia, a gente fica planejando. Gosto muito de ir em eventos, né, de ir em atividades e conhecer um pouco mais das coisas. É, amo desmontar, desmontar é comigo mesmo, se tiver uma coisa que precisar desmontar é comigo. Nem sempre a gente consegue ir montar direitinho, às vezes sobra parafuso, né, hoje tá sobrando menos do que antes, mas antes sobrava mais. Então eu sempre gostei muito de malinar, descobrir as coisas, tentar perguntar, eu não sou muito de decorar os nomes, né, mas eu gosto de tentar entender das coisas. Hoje eu atuo no norte de Minas, não só na minha cidade aqui, mas numa região grande. Eu atuo na cidade, sempre que alguém me chama pra dar treinamento, fazer mentoria, me convidar pra evento e atividade, nós estamos ali juntos e misturados. Bem, parar de falar de mim, porque o tempo é curto, eu falo demais, e também vocês não estão aqui pra conhecer quem é Diego, né. Bem, o que é ser maker, galera? O que é a palavra maker, né? Às vezes alguém não tem esse costume aí. Maker quer dizer criador, criadora, alguém que cria algo, que faz alguma coisa, né, e aí eu só convido vocês a ajudar as pessoas que às vezes não têm o hábito, né, de explorar o Google, de fazer pesquisa, que aprenda, desenvolva isso, né, desenvolva o espírito de pesquisa. Hoje eu aplico o desenvolvimento de pesquisa através do Google. Eu falo, dá uma gugada, né, entra lá, dá uma gugada. Eu evito o máximo entregar o conceito pronto. Eu faço com que as pessoas criem o hábito de fazer pesquisa. Pesquisar. Ah, é inglês, não sabe a tradução, não sabe a pronúncia. Entra no Google, digita lá o que é, ele ajuda até a fazer a pronúncia. Seja um maker. O que é preciso pra ser um maker? E como é que a gente identifica alguém que é maker de alguém que não é? Exemplo, eu poderia estar falando aqui que sou maker e posso não ser. Como é que você faz pra saber isso? É muito simples, né, é uma pessoa que ela é capaz de fabricar algo, né, de construir algo, de alterar, de consertar, de melhorar objetos, sendo ele qualquer coisa que seja, seja algo em papelão, seja consertar o rodo que quebrou ali, você vai colocar, bater um prego. Antigamente a gente fazia muito conserto. Hoje tudo é chamar alguém ali pra consertar e pra trocar, né. E é importante que a cultura maker, né, ela esteja alinhada e pra você ser um maker, que você busque conhecer pessoas, estar ligado a pessoas, fazer de forma colaborativa, um ajudar o outro, isso ajuda muito a gente a ser maker, tá. Então, pra ser um maker é isso, é só fazer as coisas. Então, talvez tem gente que até pensa assim, eu não sabia que eu era um maker. Por quê? Pra ser maker é muito simples, é só você estar fazendo essas coisas que eu acabei de falar. E como é que a gente faz pra ser um maker, então? Diego, eu não sou maker ou eu quero ser mais maker, como é que eu faço? Primeira dica que eu dou, então, tudo que eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou trazer da minha experiência de vida, eu vou trazer da minha vivência, eu vou trazer de coisas que eu apliquei na minha vida e tive resultado. Pode ser que sirva pra você, pode ser que não. assistir eventos, ir e participar de eventos, principalmente ir longe. O pessoal costumava falar, ah, ir pra esse evento é longe demais, e eu não via essa lonjura, não. Pra mim, as coisas ficam tão perto. Você vai de ônibus ali de três dias, eu passo os três dias dormindo, então eu nem sinto que a viagem passou, né. Eu só acordo quando o ônibus estaciona, que eu acordo. E avião hoje tá muito fácil, ah, é caro, passa o cartão, planeja com antecedência, dá pra ir. Vá em eventos. Um evento que impactou muito minha vida foi a Latino Eri, a Conferência Latino-Americana de Software Livre. A comunidade nossa aqui juntou, fizeram a caravana, e ficou tudo mais barato e mais fácil. Eles fizeram a caravana pra levar pessoas, não pra fazer dinheiro. E aí a gente contribuiu com valor, e eu pude viver uma experiência que mudou muito minha vida. De lá pra cá eu comecei a me conectar mais com pessoas. Fica a dica, se conecte com pessoas, né. Por que que a gente tem que se conectar com as pessoas? Porque eu mesmo, quando eu ia nos primeiros eventos, eu era muito afoito. Eu ainda sou, ainda tô um pouco nervoso aqui, falar com vocês, e acelerado demais. Mas quando eu cheguei nos eventos, eu já chegava doido, querendo ver tudo e rodar o evento todo e tal. E a primeira vez que eu fui na Campus Party mesmo, eu fiquei a maior parte do tempo conectado na internet, baixando arquivos, né. Eu assistia Mundo de Bikman, e eu queria baixar a série completa do Mundo de Bikman. Aí eu ficava lá, jogando e tudo, entendeu? E aí, o que que acontece, né? Obrigado aí, Lucas. Realmente a gente é brasileiro, já nasce Maker. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso também. E Maker é a NASA. A NASA tá aí, tem vários conteúdos da NASA aí mesmo, e ele tem que vir pra cá e nos ajudar a estudar o que que os brasileiros fazem, né. O Maker, ele tem muito isso, né. E essa aqui na Campus Party, nessa edição da Latino Air, eu aprendi também um pouco mais a me conectar com pessoas. E quando vai num evento, se conecte com pessoas, tá. É mais importante do que se conectar com as coisas, beleza. Maravilha, Diana. Que bacana saber que a Latino Air impactou a sua vida também. A gente fica feliz porque tem gente que vai num evento, entra num olheiro e sai na outra, não muda nada, não aprende nada, não absorve nada, né. E tem tudo a ver com o slide que tá aqui na frente agora. A gente tem que se alimentar. O nosso cérebro, ele tem que se alimentar de conteúdo saudável. Tem que alimentar de coisa boa. Vamos aproveitar as palestras, vamos aproveitar as atividades, né. Eu lembro que uma vez que eu fui na Latino Air, o pessoal saiu um monte de gente da caravana e foi comprar as muambas, como se diz e tal. E eu não, eu preferi ficar focado, aproveitar as palestras. Tem que ter uma diversão? Tem. Na hora que tem uma atividade, tem menos conteúdo, vai lá, aproveita. Não deixa de viver também as experiências, não. Mas aproveite as palestras, né. Seja criança, tá. É muito importante a gente buscar o que a criança tem de maker nela. É como eu tinha falado aí. A gente nasce maker. Nós nascemos criativos, né. O Murilo Gama mesmo, que eu acompanho, ele... A gente tem a criatividade dentro da gente desde criança. Só que a gente deixa de consertar, começa a comprar em vez de fazer. Começa a pagar para consertar em vez de consertar. A gente fica com muito medo. Ah, medo de quebrar, medo de consertar. A criança não tem medo. A criança pega algo que ela não conhece e ela quer desmontar, ela quer ali malinar, mesmo que ela não tenha conhecimento daquilo ali. E às vezes a gente fica receioso de desenvolver o maker. A gente com medo de quebrar, com medo de... Ah, eu não conheço isso. Então, é tentar desenvolver isso aí, né. Então, seja criança. A dica que eu dou é tente ser criança, né. Deixa de ser sério, deixa de ser cético, deixa de... deixa um pouquinho isso de lado ali e tenta ser criança, tá. Seja curioso, né. Vá para os eventos, faça perguntas, não fique só passando, não. Eu gosto muito de rodar a Campus Party toda, de rodar os eventos todos que eu vou. E fazer pergunta, que mesmo eu conheci um projeto, o Jabuti Edu, maravilhoso. E aí eu perguntava e eu fico falando como é que é isso, como é que faz, tem como levar para casa, como é que eu aplico lá na minha região, como é que faz. Pergunte, mas aprenda a escutar também. Porque se você fala demais, você acaba não escutando muito bem. Então, por favor, aprendam a perguntar, mas aprendam a escutar acima de tudo. Eu comecei a perguntar e comecei a entender mais sobre componentes eletrônicos, comecei a ter... entender, enxergar uma impressora 3D que eu só via no jornal, comecei a ver lixo eletrônico virando aquário, comecei a entender um pouco mais da cultura geek nerd, né. E a dica que eu dou também, faça parte de comunidades, né. Nós criamos aqui, foi juntando a galera que gostava de tecnologia, se criou uma comunidade chamada MinasApp, de dar um up na região, que representa o norte de Minas, né. Então, a comunidade é muito bacana, porque ela reúne pessoas, né. As pessoas fazem coisas juntas, a gente tem que aproveitar esses momentos, não de ter acesso à tecnologia, mas de estar junto com outras pessoas, um ensinar o outro, não tenha vergonha de perguntar, ensine a outra pessoa algo que você sabe. É muito gostoso que dentro da comunidade começou a fazer um monte de coisa, desmontar a peça, se encontrar do nada, não, vamos se encontrar ali, vamos mexer com alguma coisa. A gente aprendeu a fazer umas plaquinhas, Thales Antunes, ele nos ajudava, ele ia para lá, ensinava alguma coisa, e não ficou só nele, não. Depois veio professor do Instituto Federal, Felipe César, que nos ajudou muito, fazia atividades, e é só vocês convidarem também, que eles vão com o maior prazer, eles ficam só aguardando convites, às vezes. E foi lá e nos ensinou a ligar o LED, que é o Hello World no mundo do hardware, né, pesquisar, então é bem legal. E a dica que eu dou também, não fique só buscando evento longe, não. Aproveite o que tem na sua cidade, tá? Aproveite, vai lá, se alimente do que tem na sua cidade, tente fazer parte, tente estar junto das pessoas que estão organizando eventos, ver em que você pode ajudar, mas não deixa passar despercebidos os eventos da sua cidade, não. Vocês têm que ajudar a fazer parte da cidade de vocês, os eventos que acontecem lá, aprender com eles, alimentar-se do conteúdo dessas atividades. E aí eu vou trazer um vídeo, um pouquinho, que mostra um pouco do que eu me alimentei nos meus eventos que eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem, então, a gente precisa se alimentar desses eventos. Então, vamos para os eventos, vamos alimentar-se do conteúdo, aproveita. Essa edição da campus que eu fui, ela foi marcante. Não deu para fazer um vídeo com todos os eventos que eu fui, mas isso para mim foi marcante. Isso me mostrou que não tem idade para você dar palestra. Ali teve a palestra de duas crianças dando palestra na Campus Party, foram os palestrantes mais jovens que eu já pude perceber, e um senhor lá que participou em questões militares, e conheci o professor, né, Júlio César, e aí ele é daqui de Montes Claros, cidade próxima. Engraçado que essa edição, eu conheci pessoas lá em Brasília, Distrito Federal, por exemplo, e que é da nossa região, é engraçado isso. Se alimente, faça parte, tenta ajudar. Aí eu comecei a aplicar isso, a tentar fazer parte, ajudar a fazer as coisas, bum, o que aconteceu? Nós realizamos uma edição do Arduino Day, que é o aniversário que se comemora a criação do Arduino, e nessa edição a gente conseguiu juntar mais de 900 pessoas, aqui em uma cidadezinha do norte de Minas, de 70 mil habitantes, em que quando eu era pequeno, eu era doido para ir embora daqui. Eu era doido para ir para os Estados Unidos, porque eu gostava de tecnologia, que para mim não tinha nada, que era terra de ninguém, não sei o quê, e eu assisti a uma palestra na Campus Parque que falou para mim o seguinte, que o melhor lugar para você empreender, para você se desenvolver e criar algo, é onde não tem. E eu convivi com isso, eu comecei a trazer para cá coisas. E a gente fez esse evento, foi maravilhoso, foi a maior edição de todo mundo, nesse ano aí, a gente trouxe pessoas de várias cidades, e nos deu um gás, a comunidade Minas Apo nossa juntou, e foi maravilhoso. E esse evento, ele despertou um make de fazer evento, entendeu? Make evento, vou inventar o nome aqui agora. Eu comecei a fazer eventos, um atrás de outro, porque eu fiquei assim, poxa, velho, a gente fez um evento de 900 pessoas, a gente conseguiu um patrocínio de dinheiro, uma empresa pôs dinheiro aqui no evento, e aquilo ali me deixou louco, e eu comecei a mandar bala fazendo eventos e atividades. participem e ajude a manter movimentos vivos, galera. Os movimentos, eles ficam vivos graças a pessoas, a participação de pessoas, e muitas ações e eventos, eles definham justamente porque, o que que acontece? Não tem presença, não tem pessoas, e quando não tem pessoas participando, os eventos não conseguem rodar, não tem como rodar uma reunião de uma pessoa, de duas, e se roda com pouca gente, às vezes um ou outro falta. e é algo que contribuiu muito para o meu make. Eu comecei a ir para atividades e reuniões relacionadas a meio ambiente, a bairro, a política, enfim, comecei a escutar, depois eu consegui participar um pouco, depois eu comecei a selecionar o que que era o que eu gostava, do que que não era, e se você não sabe muito o que você gosta, fica uma dica, participe de atividades, de eventos, participe de coisas que tem a ver com o que você talvez não conheça, ah, eu não conheço nada de, por exemplo, de robótica, eu não vou nesse trem não, vai lá, vai lá, aproveita, experimenta, eu não conheço nada de política, Deus me livre de política, não, participa, participa sim, questões de organização de bairro, associações de bairro, porque isso é política, política não é só política partidária não, tá? Então, é muito importante ir para os eventos e consumir coisa saudável, né? Quando você está nas redes sociais, o que você está consumindo? Só o que te aparece? Só o que está dando ibope? Ou você que está buscando? Parabéns a cada um de vocês que está aqui, talvez, assistindo, que chegou através de uma busca, que pesquisou e que está entrando aqui, que está nos assistindo, isso é muito bom, você buscar o que você quer consumir, quer mexer com o jardim? Busque sobre o jardim, pesquise, e um canal que me ajudou muito foi o Iberê, o canal Manual do Mundo, me ajudou muito, porque antes eu pensava assim, ah, esse negócio de make, é só impressora 3D, é só coisa que eu não tenho acesso, e não, Manual do Mundo eu vi que dá para você ser maker e aprender a fazer coisa usando papelão e várias outras coisas, então é maravilhoso, né? Bem, também ir nos eventos e tentar trazer coisas para a região, então é tentar trazer mesmo coisas para a nossa região. Desperte o maker em outra pessoa, você já tentou ensinar alguém alguma coisa? Você tem que pesquisar sobre aquilo ali, então a dica que eu dou é, tenta ensinar uma criança a desmontar alguma coisa, tenta ensinar alguém a ser maker, mesmo que você não tenha muito domínio, isso vai despertar o maker dentro de você, que foi uma atividade com criança ensinando a desmontar e anotar ali o que é cada pecinha, tentar mapear, os componentes, né? E tenta levar para a sua região, eu começo a trazer para a minha região tudo o que eu vejo de bom, de saudável, de produtivo, que possa contribuir, faça isso, vá para os eventos e leve para a sua região, tá? Leve, o que mais nos motiva a fazer caravana para a Campus Party, como a gente fez a maior caravana da Campus Party em nível Brasil, nós levamos mais de 360 pessoas, foram mais de 6 ônibus, enfim, é para que as pessoas vá lá, se alimente e aplique nas suas regiões. E é mais fácil do que a gente pensa, eu quando eu comecei, eu falei, estou lascado, não entendo nada de eletrônica, mas é só entrar na internet, você vai ver muita coisa disponível, as comunidades se desenvolvem, compartilham, aqui mesmo é você aprender que dá para ligar os fiozinhos olhando um desenho, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não saiba o que é Arduino ali, você vai ligar os fiozinhos, é só achar a lista de componentes ali, né? Onde é que você vai encontrar a peça para malinar, para fazer um robozinho, para brincar com a criança, para ensinar outra pessoa a ser maker? Lixo eletrônico, tá? Lixo eletrônico, vocês vão achar muita coisa. E foi aí no lixo eletrônico que eu fiz minha primeira mini impressora CNC, reaproveitando o lixo eletrônico. Eu fui desmontando o lixo eletrônico, peguei três drives CD e fiz uma CNC, para quem não sabe, é computação numérica, para controlar um robozinho, um motor, e esse motor são as impressoras a laser, impressora 3D. E aí eu comecei a juntar, alinhar, peguei um projeto já pronto na internet e fui aprendendo a fazer exatamente como estava falando lá, mesmo sem entender de eletrônica, sendo péssimo para mexer com coisa de montagem. E eu fiz a primeira placa minha. Eu não acreditava que eu tinha essa capacidade, não. E um dia eu inventei, o feito é melhor do que perfeito, eu escutei isso numa palestra da Campus também, e eu resolvi aplicar. Pois é, eu fiz essa plaquinha, essa plaquinha que vocês estão vendo aí, eu aprendi lá nas oficinas do Minas App, e aí eu peguei e aprendi a imprimir no impressor a laser, usar o ferro de passar roupa, queimei duas plaquinhas porque eu esquentei demais, mas eu consegui fazer a plaquinha, usando o caneta de escrever em CD para personalizar ela ali e tal, e eu consegui fazer a plaquinha do circuito em pressa. E aí eu fiz essa soldagem, errei na soldagem também, mas fui melhorando. O código, que eu não entendia nada de programação, para você que não entende nada de programação aí, como eu estou falando que é fácil, é Ctrl-C e Ctrl-V. No mundo nada se cria, tudo se copia. Eu fui ali, copiei o código e fui fazendo exatamente como tinha lá no tutorial, e dei conta de fazer. E aí nasceu um filho da minha impressora, enquanto ele estava nascendo, eu não saía de pé dele, eu queria lanchar a pé dele, eu queria ficar olhando para aquilo ali, eu não acreditava que foi eu que tinha feito, e pronto, consegui fazer a impressora funcionar, a mini impressora, e eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, um pouquinho dela funcionando. Cadê seu irmão, amor? O que é que você está... Olha a máquina dele. A máquina de... Olha a máquina daquele projetor. Bem, então, essa foi a impressora funcionando. Eu não acreditei na hora que aquilo ali estava funcionando não, galera. Eu fui eu que fiz, poxa vida, eu fiquei virado, cheio de gás, de energia, e aí eu não parei não. Aí o próximo passo, é falar como é que a cultura maker está a serviço da comunidade. Então, eu mostrei um pouquinho o trajeto de como eu virei um maker, e de lá para cá não para não, é sempre desenvolvendo e aprendendo mais. A gente resolveu, eu resolvi falar o seguinte, deixa eu compartilhar e aplicar na comunidade coisas que eu aprendi na Campus Party, Latino Air e outros eventos que eu fui. Eu criei o projeto Instituto Caxinguele, uma instituição sem fins lucrativos, sem CNPJ, sem querer fazer dinheiro. Simplesmente querendo transformar pessoas através da educação, usando educação de tecnologia, usando o reaproveitamento de lixo eletrônico, para conseguir preservar um meio ambiente que é contaminado com a destinação inadequada dos lixos eletrônicos. E a gente começou a fazer muita coisa legal. E a dica que eu dou para vocês é que de tudo que vocês forem fazer, pensem grande, sonhem grande, mesmo que a realidade não seja assim, igual aquelas imagens que comparam o sonho versus a realidade. Estou mostrando aqui para vocês, em cima do lado direito, uma linha de desmontagem de uma empresa foi a minha referência e o meu sonho. E embaixo foi a realidade, a gente pegou emprestado o que tinha ali e resolveu fazer. E aí a gente fez a bancada e começou a receber lixo eletrônico, desmontar e tudo mais. Vou mostrar para vocês um pouquinho, um vídeo de como é que era o projeto Caxinguele. 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 Amém. Bem, e aí, assim, a gente começou a contribuir com a comunidade, fazendo com que pessoas que precisavam pagar a pena pudessem cumprir a pena no nosso projeto, jovens que quisessem malinar, caxinguele, quer dizer, celelepe, malino, aquele menino que dá trabalho pai e mãe, a gente dava oportunidade para eles irem para lá descarregar a energia, desmontar as coisas. Quem queria peça para consertar seu computador, não tinha dinheiro de comprar, ia lá, pegava teclado, mouse, monitor, a gente começou a servir a comunidade enquanto maker, e aí começou a gerar emprego e renda, como assim? Precisou de alguém para consertar um laboratório? Procurava a gente e falava, vocês têm como consertar um computador ali para a gente, não? Tem alguém aí que entende de conserto de equipamento, estou com um ventilador quebrado ali e por aí vai. Então, a cultura maker, quando ela vai se desenvolver no ecossistema, ela começa a conectar jovens com oportunidades. Eu fui contratado para cuidar de um laboratório, graças ao projeto caxinguele, né? E a dica que eu dou para vocês é, aprendam a usar equipamentos melhores, tá? Pesquisar equipamentos novos. E cuidado, que isso contagia, a cultura maker vai contaminar você e quem estiver perto de você. Isso aqui mesmo, minha mãe, que não entendia nada de computador, nem de celular, nem de tecnologia, comprou uma bordadeira. Então, é uma CNC, ela manda o computador ali e ela faz bordado. E como é que é hoje? Hoje eu estou ao serviço da comunidade, em um ambiente, né? Que é o Favag Sprint para desenvolver startup e o Favag Lab, que é o que a gente faz coisas. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz no dia de hoje. Favag Sprint. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.